Dessa vez para ficar na sua propriedade Eita música bonita danada, eita música bonita danada, música bem feita, música real, música necessária Essa música que os bichos não sejam feras, de autoria do nosso amigo Dimas Vieira Esse merece uma chocalhada no coração Grande Dimas Vieira, lá de Espinheiro, estado de Sergipe, mora lá em Santos, São Paulo Ele descreveu essa música na realidade mais atual, não é? É porque hoje os animais estão invadindo os grandes prédios, as grandes cidades, não é? E ele descreveu aí que os bichos não sejam feras, vamos lá ajeitar o chapéu aqui, que está caindo tudo Meu amigo Dimas Vieira, poeta, radialista, representante da nossa cultura E ele descreveu essa música com muita propriedade, muito conhecimento Dimas Vieira, que os bichos não sejam feras E o cantor Lindomar é quem apresenta para o Brasil e para o mundo, para os quatro cantos do mundo Através do nosso Acorda Brasil e das outras emissoras de Brasil afora De Dimas Vieira, que os bichos não sejam feras Olha aí, ó, bom demais, bom dia, bom dia, bom dia Valeu Dimas, vamos no cafezinho meu irmão E que os bichos não sejam feras Os bichos estão visitando Conhecendo a cidade Onde a irão voltar Dessa vez para ficar Na sua propriedade Se fala em evolução E em progresso E em progresso por aqui Construirão prédios e prédios Assim aumentam do tédio De quem não tem onde dormir Grande Dimas Vieira É o compositor dessa música Que os bichos não sejam feras Na voz de Lindomar Valeu Dimas Valeu Dimas Os bichos estão voltando É verdade Para onde a via flora Para onde a via flora Construíram a cidade E sem nenhuma piedade Mandaram os bichos ir embora O homem está pagando É verdade Pela sua missão Um dia expulsou os bichos E agora por capricho Música de Dimas Vieira Poeta Sérgio Bono Na voz de Lindomar Que os bichos não sejam feras Quando você não respeita Muito bem feita essa música Muito necessária E você que é produtor de rádio É, programador Coloca na programação Da tua rádio Essa música Lindomar Que os bichos não sejam feras De Dimas Vieira Misturado Ouço e vejo explosões O chão abrindo crateras Peço a Deus que nos ajude Valeu Perdoe as nossas atitudes Nos dias que nos espera Dimas Vieira Compôs e Lindomar Cantou Que os bichos não sejam feras Você está ouvindo o programa Acorda Brasil Com o Nildo Barbosa O poeta mais popular do Brasil A emoção de estar com você Estou ouvindo Eu também A todo mundo Um show de alegria no seu rádio Tocando os grandes lançamentos É verdade Vamos junto Vamos junto Vamos junto Uma chucalhada pra você Eita quem está chegando agora é ele Diretamente da velha Mirimau Meu amigo Zé Lemos de Garanhuns Vai pra minha amiga Daiane Minha conterrânea Lá em Natuba É a filha de U De Manuel Vicente A queridinha Daiane Uma amiga diferente Que está ouvindo o programa E ela disse que ama E ouve diariamente Obrigado 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 Daiane Eu também quero voltar Pra minha terra Pra rever meu pé de serra Que eu deixei por lá Eu quero voltar Pra Natuba Paraíba Meu estado Quero rever Jussarau Quero ver Serra do Gado Paquivira Jatobá Azevei Epirauá Eita meu berço sagrado Pra você Cosme Cabral Bom dia Bom dia Brasil Não sei